Bom dia, bom dia, bom dia. Comecei, comecei, você precisa de uma cama primária, quando você trabalha em sono enfermários? É, escola primária. Escolha treatment, eu acho que você... Eu acho que, sabe, até... Saúde, ela possa ter uma vida entre muitos crianças e eu sei que não vamos ter... Eu sei que não vamos trabalhar aqui em primária. Tchau, tchau.